Carrega, é, deixa ver se tá tudo recarregado aqui que tá, é a gente, mais uma equipe, deixa eu ver, ó, não, é picado, cara, tem quatro jogadores, mas é cinco equipes, vamos ver isso, tá certinho, é isso, é um de cada, foi tudo picadinho, oito a cinco, né, cinco play, cinco equipes de oito, é, nós estamos em três, sobrou o restante, é, é isso aí, tem cinco aí, e desse cinco, quatro, só dois estão juntando, não, eu retrocedo Puta que pariu, é esses aí que vão dar trabalho, subiu mais um, era dois, agora, olha lá, os caras ali, acabou de passar ali, atrás da árvore ou lá pra baixo ainda, Ralf? Passou por aquela parte de baixo ali, lá pelo, pela parte de baixo Vamos avançar, cai aqui, ó, acho que não é melhor avançar não, hein, que as nossas coisas estão com vocês A gente tá fora da safe É, agora, a gente vai ter que avançar um pouco Vamos pegar essa partinha alta aqui, que acho que a briga tá pra lá Olha, embaixo, embaixo da parte alta aí Achei, olha lá Olha aí, eu já tomei uma, snipada, vai atacar o sniper Mano, é muito bom esse poder de subir vida E acertado também Não caiu Derrubei um Vamos ficar junto, hein Olha o cara subindo ali, ó Pegou uma Vai ter que sair de lá Boa 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 Boa